Esperança! Valeu, meu irmão! Boa viagem aí! Ela tá embarcando a gente. A lote de bezerro primeira aqui. Um lote de bezerro de luxo. A gente tá diretamente da Feira do Gado de Campina Grande. Terça-feira, dia 9 de abril. Trazendo mais um conteúdo aqui pra vocês. Vai curtindo, compartilhando. Como sempre, a gente agradece a parceria com a Prisma Força. Empresa de perfuração de poços que tá situada em Campina Grande. Ela presta serviço em três estados. Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Perfura até 150 metros de profundidade. Dividem até dez vezes o cartão. Pensando em furar um poço. Sai com a Prisma Poço. Também tem o apoio do B&S Capiaçu e o Curumi. Você encontra muda disponível toda quarta-feira. O seu rosanho é aqui mesmo, pessoal. Na Feira de Animais Campina Grande. Vamos conferir os preços. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, meu amigo. Tudo em paz? Tudo em ordem. Graças a Deus. São nove, né? Nove. Nove touro aí. Primeira de luxo. É o melhor do que eu vou. Ô, Felipe, e o preço? Cinco e trezentos. Cinco e trezentos. Enrolado, né? Enrolado. Mas se for para escolher vai depender do animal, né? É, vai depender. Aqui tem muito mais pesado, muito mais maneiro. Aquela paria lá do canto, por exemplo, né, Felipe? É, se for tirar dos maiores, é seis mil. Seis mil, né? É. Ô, Felipe, e a média de peso aí? Não, para ela é para fazer mais de trezentos. Mais de trezentos, né? Tomei com trezentos, tomei com trezentos, tomei com trezentos, tomei com trezentos. Fogado. E a rouba, como é que está hoje, Felipe, aqui? Hoje a gente está vendendo a dezessete. É, boiada aí também, viu? Eu. É a boiada da feira hoje. Ô, Felipe, não são assustados não, né? Não, é um gado manso. Gado manso. Gado manso. Gado bom de trabalhar. Tem contato? Tem. Pode deixar. 815-9477. É, o Felipe de Umbuzeiro. E aí, valeu, Felipe. Na hora, estamos juntos. Obrigado aí, viu? Na hora, mano. Seu Zé, qual aí? Diga, meu. Como é que está os comércios hoje? Está devagar, já parado. Ô, seu Zé, são quatro vacas no total, né? É, quatro vacas e dois bois. Quatro vacas e dois bois. São três vacas paridas aqui, gente. E aquela branca ali, solteira. Ô, seu Zé, esse boi branco? Esse boi branco é cinco pontos. Cinco mil. Cinco mil. Cinco mil pontos. E as vacas, seu Zé? As vacas, três e trezentos, três e quinhentos. Três e trezentos, três e quinhentos. Depende da vaca. É. E esse boi preto? Esse boi preto, quatro e quinhentos. Quatro e quinhentos. A roubação dele, seu Zé? Dezessete arroba. Dezessete arroba. Dezessete arroba. Aquele é maior. Aquele ali dá quantas? Aquele ali dá dezoito. Dezoito, né? Dezoito, né? Dez. 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 Vamos fazer a média de leite dessas vacas. Rapaz, aquela ali dá uns oito litros. Aquela preta pintada, né? Essa branquinha dá seis. Essa vermelha aí não tem leite. Essa é a... Só para criar o bezerro, né? Seu Zé Coi, obrigado, viu? Seu Zé Coi sempre atencioso aqui com a gente. Tem essa boiada aqui, mas não tem ninguém para passar o preço. Está chegando mais gado ali, gente? Está descendo ali mesmo. Tem mais uma garroteira mistiça aqui. Tem 12 aqui no total, né? 12 machos aí, ó. A 1850 aqui, gente. Bezerrada bonita, né? Dá os bezerros, tudo mansinho. E com preço, pessoal. Gado com raça e com qualidade. Essa tem qualidade, viu? Tem qualidade. É um melhor do que o outro, né? Quer coisa boa, vem para Campina. Grande? Toda terça e quarta aqui o cabo encontra gado de qualidade, viu? Ah, 1800. 1850? É, a pedida. 1850. 1850 e tem preço. É. Levando tudo o cabo sempre... Sempre tem um churinho. Tem um churinho. Ajeitadozinho. Bom dia, verdade. E aí, brigadão, viu? Valeu, meu papai. Valeu, meu. Bezerrada de luxo, viu? Ô, Rodrigo, são quantos? 21. 21 no total. 21 no total. Tudo macho já está em tempo lá. Tudo machinho, né? Tudo macho, né? Tudo macho, né? Tudo macho, né? O lugar para comprar a bezerra é Campina Grande, né, Rodrigo? Campina Grande. Campina Grande. Ô, Rodrigo, e o preço? A 1800 eu pedi. 1800. 1800. 1800 enrolado. E se levar o lote todo, tem conversa. Tem, Chris. Rodrigo, é... Vem de o brejo. Monteiro. Hã? Monteiro. Vem de Monteiro, né? Vem lá do Cariri. Primeira de luxo. Então, tá aí, pessoal. Se interessou, procura o Rodrigo aqui. Olha o exemplo do rapaz ali, não gosta de deixar contato, então... O negócio aqui é olho no olho, né, Rodrigo? É. É bom, né? Vem na hora, né? É isso aí. Valeu isso. Valeu, Deus. Obrigado mesmo. Seu Fernando tá com esse lote aqui, pessoal. São 30 no total. Todas as fêmeas. A pedida aqui enrolada, 1600. 1600. 30 garrotas. Tchau, tchau. Já vai embora mais um lote de bezerra aqui. Então, pronto para embarcar. Só lembrando, pessoal, que o nosso canal aqui não é só relacionado à feira, não. A gente trabalha para trazer outros conteúdos. Você que tem fazenda, sítio, casa para vender, tiver interesse em colocar aqui no nosso canal. Ou se você tiver criação de cabra leiteira, vaca leiteira, criação de animais da raça Dorp. Assim como o exemplo do nosso amigo Vinícius, que a gente está sempre fazendo uma parceria, colocando os animais dele na rifa. Tem ajudado bastante aí o trabalho dele. Tanto ganha ele, como ganha a gente. Então, se você tiver interesse aí, é só nos procurar. Estou deixando o meu contato aqui. À disposição de vocês. Opa, tudo bom, né? Oi, tudo bom, meu irmão. Graças a Deus. E aí, Cê sim? E aí, meu filho, tá bom? Tudo em paz, né? Bom de verdade. Ninhada bonita aí, Cê sim. É, eu já estou com um estrocinho aqui, bom de verdade. Olha só que ninhada bonita aqui. Um bocadinho aí, tem 15 aí, bom de verdade. Tem 15, agora são mestiços primeiros mesmo, viu? Melhor, melhor. Inteirinho, né, Cê sim, machinho? Tudo inteiro, tudo inteiro. Tem mais macho, né, Cê sim? É, tem mais macho que fêmea, Cê sim. Se não tiver aí, uns 5 fêmeas aí. Daí pra trás, viu? Agora são o estel, viu? Quanto geral, Cê sim. E melhor o preço? Melhor, e bom é o preço. O preço é melhor do que os povos. A quantos, hein? Rapaz, comprando tudo aí, eu vendo a 150, comprando tudo. A 150. A 150, os 15. Agora, pra escolher, eu cabo a conversa, né, Cê? É, pra escolher aí, a coisa muda, é isso. Pra escolher aí, dependendo do animal, o cabo vai aí. Dependendo do animal aí, eu vendo a 170. 170. Se brincar, a gente cai de 150 ainda. Procura o Cicinho que tem preço e mercadoria boa, né, patrão? É, isso é verdade. Mercadinho é muito verdade. Contato, Cicinho. 993-6100-66. É, o Cicinho de Oliveira. O Cicinho de Oliveira. Ou Cicinho, e deu uma trégua lá a chuva, né? Rapaz, então, uns 4 dias que não chove. Uns 4 dias, né? Mas também o sol quando vende, assim. É, o sol quando vende. Mas quando vinha, aí, isso aí, água, não dá. Graças a Deus, tá tudo abaixado, né? Tudo cheio, hein? Amanhã, graças a Deus, tem muito. Coisa boa, né? Tem muita água. Em Oliveira tem bastante água. Não sei que tem Oliveira. Amanhã tá por aqui, quinta em Barra, né? Se Deus quiser. Valeu, sim. Valeu, meu filho. Bom trabalho. E o senhor já tá tentando fazer negócio por aí, né? Rapaz, é o seguinte, eu vim trazer uns bichinhos pra vender aí. Eu moro em saudade, aí eu venho visitar os amigos e vender alguma bichinha. Fazer negócio, né? É, faz negócio. Faz a feira de saudade também? Eu faço a feira de saudade, faço a feira de Taperuá, faço a feira de Juazeirinho. Juazeirinho é hoje também, né? Juazeirinho é, mas sábado eu tô em Taperuá. Taperuá, né? E Taperuá, como é a feira lá? A feira é boazinha, cara. Sempre eu levo uns bacuinhos e sempre golfinhos, sempre eu vendo. Agora, de criação, assim, dá mais criação, gado, como é? O gado é mais, o gado é mais. A feira é mais gado, né, no caso? É mais gado, a criação é muito pouca, né? No caso é todo sábado. É, todo sábado eu tô em Taperuá. Quem precisar de um bacurinho bom pode procurar Chico Osório, mora em saudade. Esse é o contato do amigo, né? É, 9947-3288. É, o Chico Osório aí. É, de saudade. Valeu, meu patrão. Valeu, um abraço. Neguinho, como é que tá? Primeira. Tá na luta? Peraí. Na luta aqui, ó. Pode ser demais um dia, tamo aí na luta, né? Já fazendo negócio aqui, ó. Tá por aí, freguinha tá aí, santão. Tá no negócio aí, né, neguinho? Tamo aí, retomo um pejado aí. A 170. Aqui é tudo teu, né, neguinho? É, 250. Procura o neguinho do bacurinho aí, pessoal. A gente vai aí. Só dar uma mostradinha aqui. Pegar mais ou menos a média de preço aí, neguinho. Ô, neguinho, diz aí. Isso aqui é 150 contas. Tá aí amarrado. Eu tô querendo vender 150, isso aqui dá 140. Aí é 200 e... 200 contas é um pelo outro, né? 200 um pelo outro aí. E se for pra escolher, 250, né? Ô, neguinho, tem ideia quantos tem aqui nesse loto? Tem... Tem 20. Tem 20, né? Mais de 20 por aí, né? Se for pra escolher, 200. Se não for, não... Chama no zap, neguinho. 9, chama no zap. 91627597, viu? Neguinho do bacurinho, se dá no efeito comércio. Sem dar amizade mesmo. Quer mais informação, você vai no meu canal, Neguinho do bacurinho, viu? E se quiser mais aí, nem no canal, viu? Minha ação, esse tá filmando, viu? E vamos trabalhar, né? Que fenda isso. Vamos trabalhar, eu tô pro carro. Na terça, na cor, eu tô pro carro, viu? Isso, Neguinho. Vai pegada aí, ó. Toda na linha. Cuida. Aí, ó. Seca de 15 quilos. Aqui, vamos. E a gente vai dando um giro aqui, mostrando toda a movimentação. É a Feira do Gado em Campina Grande. Acontece terça e quarta. Aproveitando aqui, deixa eu mandar um abraço pra Edivaldo Santos. Tá lá em Jundiá, Rio Grande do Norte. Um abraço aí a todos do Rio Grande do Norte. E o açudo do Trairi, tá bem próximo de Sangrar, pessoal. É o açudo do Trairi, que fica lá no Rio Grande do Norte. Tá chegando aí sua capacidade máxima. Já tá na contagem regressiva. Deixa eu mandar um abraço também pra o irmão Ayrton do Boi, João do Mojeiro, sua esposa Patrícia. E aproveitando aqui, deixa eu mandar um abraço também pra Luiz, lá em Parelhas, também no Rio Grande do Norte. O oste do açougue lá em Cubati. É o açougue Opções. E a gente vai agradecendo a audiência de todos vocês que curta aí, que compartilha aí o nosso trabalho. A gente vai encerrando por hoje aqui, pessoal. Lembrando que amanhã a gente retorna aqui fazendo a cobertura em geral, né? Música Música A morte em uma noite foi Música Música Música